A palavra de hoje é um verbo. Trata-se aqui do verbo lesen, 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 que traduzido hoje em português significa ler. Em relação à pronúncia, então nós vamos enfatizar, para entonar a primeira sílaba desta palavra. Então, o primeiro e, ele vai ser pronunciado como se fosse um e com acento circunflexo. Então, nós vamos pronunciar este verbo da seguinte forma. Lesen, 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 certo? Então, vamos ainda aos nossos exemplos. Ich lese ein Buch. Próximo exemplo. E próximo exemplo. Você agora tem um exemplo para escrever abaixo nos comentários como o verbo lesen? Fico muito prazer e vou ler. Muito obrigada por assistir und bis morgen. Tschüss! Tchau! 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 Tchau!